O Cine Senar vai acontecer hoje, no sábado teve a chuva, bem na hora que ia começar, já estávamos com a estrutura toda pronta, mas então cancelamos e conseguimos remarcar para hoje. Vai acontecer hoje lá na Vila Morena, na quadra Coati, é uma quadra coberta. O pessoal do Senar e do Sindicato Rural até preferíamos um local aberto, por causa da acústica, melhor ambientação, climatização. Mas devido como a gente já teve esse problema com a chuva e hoje o clima também não está dos mais favoráveis, a gente optou por fazer lá. É importante a gente destacar o que vai estar sendo ofertado, de forma gratuita, mas o que vai estar sendo ofertado para a população em geral. Então nós vamos ter o filme Encantos da Disney lá, vai ter pipoca, algodão doce e vamos ter o ônibus passando em pontos específicos da nossa cidade para levar a população até a Vila Morena. É importante então mais uma vez a gente frisar essa parceria da assistência social com o Sindicato Patronal Rural aqui do nosso município. Isso, é uma ação do Sindicato Patronal Rural de Alto Garças em parceria com a assistência social e a prefeitura municipal para a gente fechar o nosso dia das crianças.